Fala galera, Angelo Sampaio aqui, canal Comentador Polêmica Vamos na terceira parte do vídeo, mostrando a pista do BRT aqui em Deodoro Agora estamos na parte, onde a pista vai começar a chegar na Avenida Brasil Quero mostrar também aqui, essa descida que está sendo construída para os ônibus Que vai vindo a Brasil Vai ser aqui, que os ônibus vão descer, 397, 388, 369, 394 E vão descer aqui para acessar o terminal de Deodoro É isso aí galera, podem ver Vão descer por aqui E os ônibus que vem da Pavuna, como 384, 399, vão vir por aqui e vão seguir direto Mostrando aqui A pista do BRT aqui já está pronta, tá galera? Aqui em cima é a Avenida Brasil Tá? Acessar aqui Para não andar no meio dos carros Galera, como vocês podem ver, não é fácil filmar não, tá? Então, para essa colaboração de vocês aí, para curtir o vídeo, compartilhar Porque, né? Não é fácil como vocês imaginam não A gente tenta aí trazer os vídeos Para vocês acompanharem junto comigo Estão ansiosos pela Trans Brasil a inaugurar Eu estou querendo Muito Podem ver A pista dos dois lados está pronta Aqui galera Vai ser o viaduto Viaduto Vai ligar Vai colocar o isônimo da Trans Brasil Na Avenida Brasil Vocês podem ver O viaduto lá na frente Por motivo de segurança Óbvio que eu não vou subir Né? Vou mostrar só até aqui A vocês Como estão as obras Tá aqui Os ônibus Que vão retornar para a Zona Oeste Eles vão pegar essa pista aí Para acessar a Avenida Brasil Vocês podem ver a Avenida Brasil aqui no fundo E retornar Para Campo Grande Bangu Santa Cruz O viaduto que vai sair na Avenida Brasil Bom galera É isso Né? Sinceridade Espero muito que tenham gostado do vídeo Tchau